Bem-vindos de volta galera, detonado de Borderlands rolando, só quero lembrar vocês, como no último vídeo eu já havia falado, Alpa Player Saeva tá sorteando uma aqui pro Counter-Strike Global Offensive da Steam. Pois é, se tá afim de jogar o último jogo, não tem grana pra comprar ou não tem como comprar agora, por que que você não ajuda a gente a crescer e tenta ganhar e levar essa aqui pra casa? Todas as instruções de como concorrer vão estar na descrição do vídeo, assim como nos próximos até eu zerar o Borderlands, ou até eu chegar ao total de likes e subscribes, e vamos voltar pro Borderlands, por que já tá na hora. É isso aí, como no último vídeo eu tinha parado na minha linda morte, eu vou continuar de onde eu tava. Puta que pariu, ainda tem bicho aqui, e eu preciso passar longe desses barrios. Vai se fuder, atira na mãe! Pra quem tá querendo saber, não, eu não sou um gordo rager, esse é o papel do Dias. Mas, eu tô querendo mandar esses bichos tudo tomar no cu, então... Porra! Para de voar, seu escroto! Isso, bom mesmo. E eu vou matar aquele bicho escroto que me matou. Mas, primeiro, eu quero ver se alguma arma elemental funciona. Você pode ver, nem dano dá! Ou seja, não usem corrosive contra essa bosta. Por algum motivo, todo tiro que eu dou é critical. Que bom! Bom, dessa vez eu matei, que nem no último vídeo eu matei um, agora eu vou matar mais um. E o outro, filha da puta, apareceu! Tá certo, chega! Não dá pra brigar com esses bichos pra cima. E eu tô gripado pra caramba! Porra! E lá vou eu morrer! Que merda é essa? Um pé 10, mano? Um fucking braço enorme? Puta merda! Eu vou morrer de novo! Não! Não! Cacete! Ai, merda! Eu fico sem bala de matar aqueles bichos. Ah, cacete! Fode! Comecei o vídeo bem, já tenho minha morte. Nos primeiros três minutos de jogo. Vamos ver se recarregou minha arma, pelo menos. Não, não é essa. Isso aqui. Comprar mais bala. Antes que eu fique puta de novo de ter ficado sem bala. E vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vou dar um upgrade nas balas da minha sniper também. Bom, como vocês lembram ou devem estar percebendo, é a primeira vez que eu tô zerando o jogo. Sim, eu comprei o jogo. E comecei a gravar o vídeo junto com... Calma aí. Junto com o vídeo eu comecei a zerar. Eu não tinha jogado, nem feito a primeira fase. Vamos ver. Corrosível é ótimo. Filha da puta, toma DPS. Caralho, quem tava atrás de mim? Quando você voa pra frente, tem alguém atrás de você. Ou alguém jogou uma granada, né, seu filha da puta. Seu rapa, não. Pelo jeito, esse é o lugar do farm. Quando você pega nível alto, o gold que você ganha é... elevado, né? Eu tô ganhando um lixo porque eu sou nível 16. Vamo lá. Mas se você pegar o nível 50, você vai ganhar uma grana. É, eu não tenho mesmo, sua piranha. Ah, então eu tô indo. Eu vou encontrar com você. O Jack vai perceber. Vai me mandar um monte de bicho me matar. E vai falar que é outra armadilha, né? Eu tô vendo essa porra. Eu achei que eu tinha pego a porra da chave, velho. Mas não, eu peguei uma bosta de uma bateria. Que fudeu tudo. Mano, se o cara tiver lá em cima, velho, eu vou comer o co-dê. Tá ligado. Que porra é essa? Caralho, essa porra roxa na minha tela vai ficar pra sempre. Error. Location? Sanctuary. Não encontro. Oh, não. O Faze Blast deve ter tomado Sanctuary fora da rede de viajamento de rápido. Hum, não. Ok, head to the Iridium Extraction Plant nearby. Eu acho que eu sei como te dar de volta aos seus amigos. Caralho, mano. O seu char tem que ser muito retardado pra continuar confiando nessa mina. Você realmente é a única pessoa que pode parar o Jack. Ah, então o filha da puta derrotou os heróis do Borderlands 1? Qual é? Cadê o Manolo que saia esmurrando todo mundo? Ele provavelmente morreu, né, velho? Caralho, esse bicho fica invisível. Fica invisível porra nenhuma. Vem cá. Cara, pessoas normais ou melhor, vocês eu aconselho que parem pra matar os bichos e não saiam correndo que nem eu. Tipo. Eles dão experiência, sabe? Upar, skills novas, armas. Faz bem pra você zerar o jogo. Mano, não me trava. Eu já tô deixando vocês aí, velho. Fudeigão, porra. Eu errei tudo. Tudo! Tudo! Vai fora, caralho. Puta, que páreo. Essa piranha me mandou ir pra onde tem mais robô, velho. Ô, bosta. Ô, bosta. Explode, explode, explode. Ui. Cara, o dedro foi irídico. Ah, sai de trás, porra. Lá vem robô comer meu cu. Vou subir aqui. Porra! Ah, você tá de sacanagem. Ah, droga. Vai se fuder. Porra. Merda de robô escroto que vem pra cima pra se explodir. Aqui é tipo o Leroy's. Então, relaxa com eu me matando. É bem normal. Lixo. 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 Ah. Corrosive são as armas mais raras. E antes eles tinham nível de corrosive. Agora, pelo jeito, não tem. Caralho, eu quero a porra da ponte, velho. É que eu tomei uma explosão animal aqui, eu não consegui entrar. Robôs, lembre-se das três leis governadoras. Jack é o seu deus. Rectors são seus inimigos. Se você considera que você Jack e God de cu é rola. Filha da puta. Cara, eu tenho uma sniper. Faz fuder, não pula. Toma. E agora? Não, 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 não. Filha da puta. quem apertou o botão e me mandou de volta. Ah, mais um desses. Nossa, nem fudendo, ele não perde vida. Sai, 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 sai. Você vê esses avanços de alunos? Você precisa de um avanços de alunos de alunos para enviar você uma unidade rápida e rápida. Você pode usar isso para chegar à Sanctuary em volta da network de alunos rápida. Simplesmente. Você pode acessar a manhã. Uai, se fude... Acho que precisamos estar aqui. Toooooma! Morre logo, cacete! Filha da puta, 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 tranquilo. Uma lembre para todos os robôs de Hyperion. Qual e todas as drogas de superfície podem ser destruídas. Que porra é essa? Está brotando caixa aqui. Mas que porra é essa? Ah, está de sacanagem. Ah, eu não sei. Sua piranha. Caralho, sempre que eu sigo as ordens dessa puta eu tenho que lutar com alguma coisa. Ah, cacete. Ah, cacete. É bom eu não morrer, porque agora eu estou sem bala. Não, não, não. Não. Beleza. Matei, ainda eu pei. Dei um crítico, tomei uma granadada. Toma, toma. Lembrei, sempre que você acerta um critical em alguém com uma arma elemental, é 100% de chance do elemento funcionar. Você tem o beacon? Boa. Nós podemos usar isso para requerir uma unidade de viajamento incalibrada de rápido rápido da base do Moon. Você vai precisar de um lugar quieto para montar o beacon. Segue para a cidade de Overlook. Obrigado a operações de minerais de Hyperion, a gente de Overlook sofreu de pesquisadores de Skull. Eles não nos preocupem. Porra. Pra onde que eu vou ter que ir agora? Pro Fast Travel lá no começo do mapa, né? Sua puta. Tá aqui, pariu. Não tem um jeito mais fácil de fazer essa porra, né? Ah, bem, não tenho planos de parar o Jack, mas pelo menos as desculpas de seus drills não estão mais mexendo a cidade. Os linhas de Silver Linings, você sabe? Eu não acredito que o Jack estava controlando o Angel todo mundo. Nós quase nos mortos abertos abertos na caixa. Só para que ele pudesse trazer aquele filho de puta em poder. Bem, agora nós quase nos mortos abertos apenas para ele sair do poder. É bom saber que algumas coisas nunca mudaram. O sapo. O sapo. O sapo. Tem uma aqui, que eu não tinha visto. Tudo bem. Eu vou voltar ali atrás, não tem problema. E é isso aí, a gente se vê na continuação Até a próxima